Na história da medicina, o caso de Eduard Mudrec é um dos mais assustadores. Eduard era dono de uma casa nobre na Inglaterra do século XIX. Rico tinha tudo para ter uma vida de luxo, mas nasceu com um segundo rosto em sua cabeça. Um gêmeo sinistro que o atormentava e não deixava dormir. E as coisas que o gêmeo sinistro falava era tão perturbadora que fazia com que Eduard ficasse enclausurado no seu quarto. Eduard chamava o seu segundo rosto de gêmeo do mal, pois sempre que Eduard estava alegre, esse rosto chorava. Por muitas vezes e de várias formas, Eduard Mudrec tentou matar o seu gêmeo do mal, mas ele era muito resistente. Eduard teve uma vida luxuosa e atormentado ao mesmo tempo. Ele acabou se matando aos 23 anos, tomando doses gigantescas de veneno e dando assim fim às conversas perturbadoras com seu irmão gêmeo. Se você achou interessante essa história, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e acionar o sininho. Eu me chamo Cláudio Rodrigues e esse é o nosso canal. Isso é incrível e curioso. Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON